Camila expondo manipulação do rádio Isso mesmo, Cristina Pra quem não entendeu isso, eu vou explicar Uma garota estava em Miami From Miami causing trouble in LA E encontrou com a Camila Foguem cabelo lá Conversa vai, conversa vem Ela pediu uma picture Take that picture, Camila, please E a Camila disse não Isso mesmo, Cristina, não Só que a explicação da Camila pra este não Foi uma explicação reveladora A menina disse que a Camila disse E eu estou dizendo Que não queria tirar fotos Pra que o Roger O seu agente imobiliário Não ficasse sabendo Que ela estava em Miami Confira o vídeo comigo Cara telespectadora Quando a Camila chegou para sair Minha irmã viu que era ela E eu estava dizendo Oh, vamos dizer oi Nós não interrompemos quando ela estava comendo Porque não queríamos ser raros Nós conversamos por uns 8 minutos E ela nos abraçou E no final eu disse Obrigada por falar com nós Como, podemos pegar uma selfie? Ela disse não Eu estava meio emburrada Mas ela disse não Porque ela não sabia que ela estava em Miami E ela não podia ter paparazzi Eu completamente respeito O fato de que ela disse não É a sua direção E eu ainda o amo Por exemplo, pode ser mentira Tudo isso que a menina está falando Uma fia Ó, 9 para 10 da fia Que hein menina Parabéns Mas Pode ser verdade Não Se for verdade Eu tenho uns negócios aqui Para poder a gente comentar Primeiro de tudo Que boa fia da puta Que essa menina é Imagina comigo A Camila chega para você Falar Eu não vou tirar foto com você Para poder meu agente Não saber que eu estou aqui Num negócio do Miami Ai, o que você faz? Você cria um TikTok E expõe a informação Para todo mundo ficar sabendo Olha se isso não é fia da cutagem Eu não sei o que é Mas Se também for verdade Pensa comigo Camila Amada Você não é menina Né? 300 anos nas costas Lidando Com a media E as pessoas Você me passa uma informação dessa Com uma pessoa Ah Encontrei aqui na rua Vou dizer a ela Não diz não Que eu estou com o Rosa O Rosa não pode saber Ah, Camila Por favor Tem mais o que se foder Meu amorzinho Mas tirando esses dois fatos Se isso for verdade mesmo Eu já sabia, né? Eu estou aqui falando de Há muito tempo Mas você pode me dizer Luiz Mas não é fique Que você diz É fique, gente Eu jogo que é fique Se se concretizar Como muitas coisas Já se croquetizaram Ai eu digo Eu avisei Um bom filha da puta Que eu sou Teve gente dizendo Que é super real E que o Roger Não quer Que as pessoas Sabam que a Camila Não está Com o Sean Porque pra quem não sabe O Sean Já está Acho que não me engano No Canadá Em algum lugar No mundo ele está Não é verdade? Que não morreu Está vivo Graças a Deus Com a camisinha dele aqui Ó Meus peitos Fazem uma espanhola Mas assim O Roger não quer Que a pessoa não saiba Que eles não estão juntos Não que tenham se separado Pelo amor de Deus Não estou muito bem Muito obrigado Mas eles não estão juntos Passando esses últimos dias O Sean saiu da casa da Camila Depois da quarantine Quarentina que não teve Porque a gente via Todo dia na rua Mas assim Longe de mim Falar alguma coisa Senão vou ser apedrejada A Maria Magdalena do Twitter Inclusive foi aniversário De Sean Miller Esses dias Já é um ano De relacionamento E eu recebi Algumas mensagens Você não vai zoar O Sean Miller Shippers Nesse um ano De relação Eu falei Claro que não Desgraça Eu tenho tempo Para isso Deixa o povo Tipar o que quiser Deixa o povo Fazer o que quiser Nós Cameron Shippers Por exemplo A gente não tem Nossos dias também Que a gente Comemora Há anos Comemorando Aí O negócio De Cameron Deixa o povo Um primeiro ano Aí Parabéns Eu realmente Quando eu vi Que Ai Terno no Twitch Xamila D E tal Eu pensei Parabéns Quem não sabe Fazer Copia mesmo Né Mas assim O Roger não quer Que saiba Que ela está Num ponto Né E O Dito Cus Está em outro O que eu acho estranho Né Porque Você na mão Na pessoa Você não fica Grudado A 24 horas Nem casado Você fica grudado A 24 horas Né Por que Os bestias Têm que ficar Eles se amam Eles se gostam Né Aí vai Se encontra Dá na volta Leves batidinhas E depois Vão viver a vida deles Gente Pelo amor de Deus Ninguém nasceu Grudado com ninguém Se bem Que a Camila Nasceu grudada Com a senhorita Sino Mas Sino Sabe o que O médico fez Sino Quando você Pariu a Camila Ele cortou O cordão umbilical Meu amor Então corta também Sino Pelo amor de Deus Deixa a menina Pá Esbirço Mas o que vocês Acham disso Gente Eu particularmente Eu não acho nada Sabe Eu tenho um amigo Que foi achar Até hoje Não acharam ele Mas ó A gente tem coisas Pra comentar aqui Como por exemplo A Sophie Hum Eu cuspi Como por exemplo A Sophie Que é a irmã da Camila Expondo o Cameron No ar Nós temos o Lauren Horreg Também sendo A palmeirinha Latino-americana Isso e muito mais Agora no Plantão Sapatão Ó Vai Por favor A Camila tem irmã De uma da Sophie Inclusive Ela é a pessoa Que a Camila Escreveu as músicas Tudo pra ela Né Ai Pra que você Escreveu essa música Aqui Camila O negócio da nicotina Do amor O negócio da balançar Foi pra Sophie Então Ela só tava fazendo Uma live On Instagram Menina Na casa Né Tinha um negócio De um quadro Um quadro ali Com as luas Né As fases da lua É uma coincidência Gente Assim Às vezes É uma coincidência E vocês ficam Forçando a barra Tá Por coincidência Camila postou Também já Nos stories Um negócio Também Com essas luas Né Assim É por coincidência Ainda Vocês ficam Forçando Tá Por coincidência A Lauren Fucking Herag Já tinha postado Uma imagem Parecida É Nas épocas Áureas Aí Do Tumblr Será que Será que Tão querendo dizer Alguma coisa Longe de mim Dizer que é Longe de mim Dizer Olha É isso Que tá acontecendo Mas ela Achei que Tem uma ligação Ali E falando De ligação Camila Foca em Cabel Também Estava Recentemente On Instagram Né Negói do estúdio Usando um Brincozinho De sol Né E a Lauren Fucking Herag Tinha postado Ali uma foto Com o negocinho Da lua Né Para os mais Ah eu sou Menos desavisado Luiz O que isso Significa Existem teorias Que mostram Que Camila Lauren Dating São Camila Lauren São o sol E a lua Existem teorias Do sol E da lua Aqui no canal Eu já fiz Vários vídeos Falando sobre isso E é isso aí Você vai procurar Para saber Mas que existe A teoria Existe Do sol E da lua Come Outra coisa Que existe também Eu Lima No tiktok Menina Olha Postando A série doidada Contei minha história No tiktok Do dia que eu fui Para São Paulo Com a roupa do corpo Só para ver as minhas Do fifth harmony Segue lá Arroba Descarga Do deboche Gente Vai lá Tem uns vídeozinhos Que deu uma OBO Eu falando lá Do Sean Calor Menina Até hoje Eu sofro Negócio Do hate Mas eu acho Maravilhoso Porque é aquele hate Aquele hate Do coração Sabe Aquele hate Do amor Mesmo Dos fãs Do Sean Que é tão amorcinho Chama um menino De viado E manda ele Se matar É isso que o Sean Ensina Para os cães dele Eu acho Sensacional Deixa o Sean Vim aí Que ele participa Negóis da depressão Ansiedade Mas amor Por favor E aí os fãs Os fãs Estão Olha Por amor Negóis no sangue Mesmo Mas assim Gente Vamos falar de coisa boa Vamos falar de Comida E Lauren E não é comer Lauren Você Poxa vida Cara Sapatona Da MPB É comida É Lauren Fazendo comida Imagine você Aí Trabalhando Ai Luiz Eu sou caminhoneira Passo Horas e horas Na viagem Dirigindo o caminhão Quando eu chego em casa Eu tenho a minha mulherzinha Ali fazendo Uma comidinha E você abre a porta E é Lauren F*** Cozinhando pra você Se vocês acham que isso é fake Até poderia ser um fake Você aí pode criar na sua cabeça Mas se tornou realidade Temos um vídeo de Lauren F***ing Horag Cozinhando coisas aí Muito bacana Cada um tem a palmirinha Que merece Cada um tem a Ana Maria Braga Que merece Não é verdade? As pessoas de Miami Crows and Travel In LA Tem Lauren Horag Como palmirinha A gente Tem a palmirinha Não que eu não goste da palmirinha Maravilhosa Mas né Queria uma Lauren Horag Me ensinando todo dia A como fazer as coisas Mas agora Obviamente Quero saber de você O que vocês acham De tudo isso Gente Essa menina Esfondo Camila Cabello É verdade isso Vem ligar da Lauren Com a barriga no fogão Vocês gostaram? Acharam o tendência? Comenta aí embaixo Quero ficar sabendo Hoje é aniversário Da Ali Bolinho Feliz aniversário Pra ela Já mandaram Feliz aniversário Pra ela No Twitter No Instagram Manda uma mensagem Se não se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Me segue lá no TikTok Muitas coisas bacanas Por lá Muitas coisas bacanas